Olá amigos do Portugal Online, tudo bem? Estamos ao vivo aqui no Rocil, na estação de trem que liga Lisboa a Sintra E aí eu estou saindo da estação e vi essa vista maravilhosa aqui e resolvi compartilhar com vocês Olha que lindo que está aqui, olha a Cláudia aqui, lindo esse lugar, hein? Lindo Lá no fundo, lá ao fundo, quer ver? No centro da tela agora está o castelo E aí vamos mostrar um pouquinho mais de Lisboa aqui para vocês ao vivo Achei muito bacana essa vista e quis compartilhar esse final de tarde com todos vocês aí, os amigos do Portugal Online Achei maravilhosa a vista, muito legal! Lisboa é fantástico, Portugal é maravilhoso e hoje, sabia disso, Cláudia? Vem cá, vamos fazer aqui uma nossa aqui Sabia que hoje está completando um mês que nós chegamos aqui, um mês, na verdade um mês que nós saímos de São Paulo Nem parece, não parece Não? Esse cara me pega de surpresa, nem limpei minha testa Um mês, aniversário, parabéns, um mês de Portugal, um mês de Lisboa Então, as primeiras impressões ótimas, a gente está gostando muito, estamos trabalhando, hoje fomos para a Sintra, a trabalho Então não deu tempo de a gente turistar ainda E a gente está fazendo esse turismo nos intervalos das coisas do nosso dia a dia Acorda a rotina de todo mundo, levar o cachorro, ir ao mercado Então não deu ainda para falar, vamos turistar A gente vai turistar no final de semana, quando der, né? Então vamos mostrar mais para todo mundo aqui Olha, então aí, aniversário de um mês aí de Lisboa, de Portugal Peguei a Cláudia de surpresa Odeio! Ela odeia quando é surpresa, mas olha Ah, não pode falar odeio Ah é, não pode Desculpa Ah, é força de expressão Força de expressão Olha, Lisboa é demais Portugal é demais E assim, olha, se você está pensando em sair do Brasil e se mudar aqui para Portugal Se existia um pouquinho de dúvida Ó, conselho, viu? Esqueça a dúvida Faça o que tiver que ser feito aí e venha para cá porque eu tenho certeza que você não vai se arrepender Um lugar muito legal, muito agradável, nós estamos muito felizes aqui, tá bom? Valeu então, um grande abraço Tchau Tchau Tchau